Já o Vermeer usava um aparelho que se chamava Câmara Lúcida, muito engraçado, para o ajudar a pintar e por isso é que o parece empolar olhos, porque é através do olho daquela máquina que ele via as coisas. Bom, mas o lado absoluto da arte mais convencional, da arte que ainda é muito baseada na mão, mas não é só a mão por si, a mão não faz mal a ninguém.